Eu recebi essa semana esse pacote aqui, de um amigo meu aqui do Japão, que tinha um Sega Saturn, na época do auge do console, lá nos anos 90. O Sega Saturn fez um enorme sucesso aqui no Japão, era o segundo colocado em vendas, perdendo apenas para o Playstation. O Nintendo 64 ficou em terceiro por aqui, diferentemente do Ocidente, que apesar da primeira posição continuar com o console da Sony, a segunda colocação ficou com o Nintendo 64, e o Sega Saturn ficou lá para trás. Isso aconteceu, entre tantas outras coisas, pelo grande número de jogos do Saturn exclusivo para o público japonês. Muitos acessórios também ficaram restritos por aqui, e um deles é esse que ele me mandou. Ele desfez o aparelho faz bastante tempo, só que ele achou algumas coisas que ainda estavam guardadas. E quando ele me disse o que era, eu contei a importância desses itens para o videogame, e que eram exclusivos daqui do mercado japonês. Alguns até foram lançados na Europa, mas nunca sendo comercializado de fato no Ocidente, pelo menos de forma oficial. E dizendo para ele como esses itens funcionam, e a história deles, ele me disse na hora. Eu vou te mandar esses itens com uma condição, que você faça um vídeo quando eles chegarem aí. E eu vou falar para você, que a princípio eu não concordei, porque fazer um unboxing desses itens ia ser meio sem sentido. Só que aí eu pensei bem, eu posso abrir o pacote, e contar a história desses adjons, exatamente como eu fiz para ele, para você. Vamos então abrir esses itens aqui, e depois eu te conto em detalhes, as diferenças, a história, e o que são de fato esses itens. E o porquê de não terem sido lançados oficialmente no Ocidente, além de várias outras curiosidades. Então, bora! Eu pensei que eu não ia precisar de estilete, porque essas aqui são umas embalagens daquelas que você só precisa destacar. Mas ele colocou uma fita, uma fita bem grossa aqui, então eu vou ter que usar o estilete mesmo. Ou acho que dá para rasgar, eu acho que vou rasgar. Olha só, ele me mandou, além dos itens que eu vou contar a história para você, ele também mandou alguns jogos. Mas, pelo que eu vi aqui, dá para usar no vídeo como exemplo. O primeiro é Vampire Savior, que é o terceiro jogo da série Darkstalker, que seria o Darkstalker 3. Mas, essa versão de Sega Saturn só foi lançada por aqui no Japão. E você vai me perguntar, e Sui, por que foi lançado só no Japão? E o motivo exatamente está nos itens que eu vou mostrar por último. Então, espera um pouquinho aí, espera um pouquinho, é rápido. E mais três games, que são exatamente os três jogos que saíram para o Sega Saturn da franquia The King of Fighters. The King of Fighters 95, The King of Fighters 96 e The King of Fighters 97. E que, na minha opinião, são as melhores conversões desses jogos para os consoles caseiros, fora os da SNK. As versões de Neo Geo CD e Neo Geo AES. E agora sim, você vai me perguntar, né? E Sui, mas por que são as melhores? Exatamente, pelos itens que ele me mandou. Esses cartuchos de expansão de memória, que devem ser rodados junto com o jogo em CD. E que são encaixados nesse slot de cartuchos do Sega Saturn. E vamos começar por esse do KOF 95, que é especial. Ele tem o nome oficial de Twin Advanced Room System. E só The King of Fighters 95. E claro, as coletâneas do Sega Saturn, que vinham com esse jogo. E Ultraman Hikari no Kyojin Densetsu, que é um jogo de luta do Ultraman. São os dois únicos jogos que usam esse tipo de cartucho. O modo mais fácil de explicar é que esse cartucho é a mesma coisa que uma fita de Mega Drive, ou de Super Nintendo, ou de Master System, ou Nintendinho. Que dentro tem dados específicos de um jogo. Eles servem somente para a leitura de dados. E somente para um game. Nesse caso, só para o The King of Fighters 95. Esse jogo não funciona no Sega Saturn, sem esse cartucho. E também não dá para usá-lo em nenhum outro jogo. Com certeza, por toda essa complicação, que aboliram essa ideia. E apenas esses dois jogos usaram esse sistema. Mas essa não era a ideia. Tanto que a revista Consoles e Videogames, lá de abril de 1996, dizia que esses cartuchos seriam usados em todos os beating-ups da SNK. E entenda beating-ups como jogos de luta, os fighting games, e não os brigas de rua. Os gêneros dos games não estavam muito bem definidos ainda. E não estão falando na matéria dos cartuchos que eu vou mostrar. E sim desse Twin Advanced Room System. Ele que está citado na matéria. Esses outros cartuchos se chamam Extending Run Cartridge. Tá bom isso. E agora eu entendi. Agora, para que raios servem esses outros cartuchos? Esses cartuchos aumentam a memória RAM do console. Ou seja, a memória que pode ser usada para processar mais dados em tempo real. E podem ser usadas conforme os programadores de jogo quisessem. Poderiam, por exemplo, só melhorar alguma textura gráfica. E não era de um jogo específico. O que ajudava bastante, né? Pois não precisava comprar um cartucho específico para jogar um jogo comprado em CD. É exatamente o mesmo princípio do expansion pack do Nintendo 64. Existem jogos que utilizam o cartucho de 1 megabyte. E outros que utilizam o cartucho de 4 megabytes. Existem jogos que esse adion é opcional. E existem jogos que o adion é obrigatório para funcionar. Para você entender melhor, eu vou usar esses jogos que meu amigo me enviou. O Vampire Savior, por exemplo. Que só funciona com o cartucho de 4 megabytes. O The King of Fighters 96. Que só funciona com o de 1 megabytes. Se você colocar o outro de 4 megabytes, a tela dá um aviso de dados corrompidos. Por outro lado, The King of Fighters 97 funciona com qualquer um dos dois. E tem jogos como, por exemplo, Marvel Super Heroes. Aquele jogo de luta com heróis e vilões da Marvel. Que esses cartuchos são opcionais. E depois disso tudo, você vai me perguntar. E Sui, esses cartuchos eram realmente necessários? Ou era uma enganação da SEGA? Em alguns jogos, tinham coisas meramente estéticas. Como, por exemplo, Marvel Super Heroes. Que eu falei que o cartucho era opcional. Se a gente comparar as diferenças de com ou sem o cartucho. É que as animações dos personagens durante as lutas. Tem algumas alterações. E tem movimentos a mais. Quando eles ficam agachados. Sem o cartucho, os personagens ficam estáticos. E não tem só isso. Um dos maiores problemas da quinta geração de videogames. Foram os loadings. Pra você ter uma ideia. Eu tinha um Playstation. E jogar The King of Fighters 96. Era um parto. Dava pra fazer uma viagem entre um round e outro. Os cartuchos de RAM do Saturn ajudaram muito nesse sentido. Tanto que o SEGA Saturn era o melhor console de jogos de luta na época. Olha só uma comparação. É que X-Men vs Street Fighter do Saturn. Era possível trocar os personagens durante a luta. E a versão do Playstation não. Já que nesse fighting game. O jogador escolhia dois personagens para lutarem juntos. O jogo de Playstation. Só era possível trocar no modo versus. E tanto o Player 1 quanto o Player 2 escolhessem os mesmos personagens. A revista SEGA Saturn Magazine de agosto de 1996. Anunciava que esses cartuchos expandiam a experiência dos jogos de videogame. E que seriam o futuro dos games. Bom, isso você sabe que não aconteceu, né? A mesma revista, só que de julho de 1997. Falava exatamente dessa, entre aspas. Supremacia do Saturn em relação a jogos de luta. Por causa do cartucho de expansão de RAM. Citando exatamente Vampire Savior. Marvel Super Heroes vs Street Fighter. E X-Men vs Street Fighter. Como as melhores conversões dos arcades para um console doméstico. Vale lembrar que esses games eram disputados nos arcades do mundo todo naquela época. Apesar de nunca ter sido lançado oficialmente no ocidente. Várias empresas fabricavam esses cartuchos paralelos. Pois versões ocidentais dos jogos de Saturn, que o Adion era opcional, eram compatíveis com esses cartuchos. Um bom exemplo é o próprio Marvel Super Heroes que eu citei. O SEGA Saturn teve alguns deslizes no ocidente, isso é verdade. Seja com a concorrência interna entre as duas SEGAs, do Japão e da América. Os problemas de hardware e tudo mais. Só que eu acho que dá pra dizer que se alguns jogos fossem lançados de forma oficial no ocidente. Ajudaria muito na popularização do videogame. Dá uma olhada nesses exemplos. Hey About Fatal Fury e o Special também. Metal Slug. Fighters History Dynamite. Vários jogos de Samurai Shodown. Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Street Fighter Zero 3. Dark Stalker 3. Os The King of Fighters que eu mostrei. X-Men vs Street Fighter. Esses só pra citar alguns. Esses jogos não foram lançados de forma oficial. Exatamente por necessitar desses cartuchos de expansão de memória. Seja ROM ou RAM. Além desses jogos serem extremamente populares. E fazerem um enorme sucesso nos fliperamas da época. As versões de Saturn eram as melhores conversões caseiras. E que nós do ocidente só tivemos acesso, infelizmente, se fossem importados. Mas eu quero saber de você. Você conhecia esses cartuchos de memória? Teve algum original ou paralelo da época? Quais os games que você jogou que usavam o Adion? E uma última coisa. Você acha que era essencial ou foi um acessório totalmente desnecessário? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.